Fala pessoal, bem-vindos ao Põe Onde Vamos! E essa semana quase deu certo! Ou quase deu errado, né? Eu não sei o que foi o que é melhor, na verdade. Nós tínhamos um programa a fazer que tinha assunto, que tinha lugar e que tinha tamanho de material para ela fazer. Porém, nós não tivemos tempo. O que acontece é que a gente foi lá naquela exposição da Mafalda, que a gente já escreveu a respeito no nosso site, e, como é uma mostra, uma exposição, é preciso fazer um agendamento para a gente poder gravar o material e tudo mais, mas o pessoal da organização do evento não conseguiu fazer o agendamento com a gente. É, a gente entrou em contato com eles com antecedência. Porém, não deu tempo. Porque aconteceu protesto, aconteceu preguiça, sei lá o que, confusão, não sabemos o que aconteceu, e não conseguimos gravar. Então, a gente tentou até chegar lá e ver se, de repente, rolava uma gravaçãozinha em cima da hora, né? Mas não teve jeito. A gente só pôde fotografar... Fomos bem tratados, ninguém tratou a gente mal, como já aconteceu anteriormente nesse programa. Porém, eles acharam melhor... A gente falou, né? Pô, vamos deixar para marcar num dia e tal, para não ter problema. Porque a exposição é grande até e não é organizada por uma produtora só, tem uma série de burocracias que a gente não conseguiu vencer dessa vez. A gente precisa respeitar essas regras, né? Enfim, fizemos o que pudemos. Tínhamos fotos e vamos falar sobre o que a gente viu. Dessa vez o programa vai ter um formato um pouco diferente. É, vai ser tipo uma apresentação de slides, né? Tipo trabalho de escola. Então, a exposição fica lá no centro de São Paulo, mais exatamente na Praça das Artes. Que é perto da Estação São Bento, do metrô. Dá para ir bem fácil de transporte público, é de graça, não tem nenhuma dificuldade para entrar. Você não tem que fazer cadastro, não tem que dar nome, tem que fazer... Entra lá e aproveita. A gente foi num sábado, de manhã não era tão cedo e não tinha fila, o que é bom. Porque a exposição é distribuída de uma forma que você anda livremente. Passeia, na boa. Não tem aquela coisa de você tem que seguir um fluxo, ou você não pode voltar para ver alguma coisa que você esqueceu. Ou você não pode passar alguma linha. É, então você pode ficar bem à vontade. A única coisa que eles pedem, que está sinalizado em absolutamente todos os lugares, é para não encostar nos objetos. Sim. Por motivos óbvios. E assim, é legal porque está cheio de tirinhas espalhadas pelo caminho todo, por todo o ambiente, de várias épocas, de vários estilos. E lá você encontra também a explicação bem resumida sobre a história da Mafalda, que é uma história em quadrinhos criada por um cartunista argentino chamado Kino, na década de 60, que foi até o comecinho da década de 70 a publicação dessa tirinha, onde o Kino, através da Mafalda, que é a sua personagem criança de 6 anos, faz críticas sociais e sobre tudo o que estava acontecendo. Até ideológicas, né? Sobre tudo o que acontecia no mundo naquela época. E a visão ingênua de uma criança que não entende o que acontece no mundo, né? Então é bem legal porque a personagem, além dela ter uma personalidade marcante, todos os outros personagens que fazem parte da história com ela, também tem nomes ou características de personalidade que retratam exatamente o que acontecia naquela época. Então era uma maneira de expressar a opinião de forma, assim, gigantesca, né? Pra quem sabe como foi a época da ditadura, é basicamente a história da receita de bolo no jornal. É uma crítica que era escondida de uma maneira sutil, né? Vamos dizer assim. E a Mafalda também, tanto nas tiras e nessa exposição fica muito bem retratada, mostra as opiniões dela pessoais. Assim, não que as opiniões sobre o que estava acontecendo com o mundo não fossem opiniões pessoais dela. Mas gostos, por exemplo, ela odeia a sopa, ela ama os Beatles. Então lá na exposição você encontra tudo isso em inventário. Muito legal, muito bem feito. Tem uma parte da exposição que é uma oficina, que o pessoal pode sentar, tem uns carimbinhos de Mafalda dos personagens, você pode desenhar, pintar, é muito bacana. A criançada se dá melhor, porque eles além de participar e aprender sobre a Mafalda, ainda ganham doce, ganham umas porcariazinhas assim pra comer, é bem divertido. Mas a oficina não é só pra criança não, porque tinha muito marmanjo lá que estava sentado desenhando e isso é muito legal. A gente tentou ganhar um doce, falando que ela tinha 12 anos, porque ela é pequenininha, mas a moça não caiu, né? Não deu fé. Dessa vez não colou. Da próxima vez eu tenho que ir de suspensório, alguma coisa assim, né? Tipo, macacãozinho, de repente. Uma ia chiquinha, né? É, de repente. Assim, não é um passeio pra uma tarde inteira, não acreditamos que é um passeio rápido. É um passeio até que rápido. Na exposição, além das tirinhas e tudo mais, é feito, alguns cenários são feitos com os traços de desenho. Ah sim, então cadeiras, mesas, são todas desenhadas dessa maneira. Elas são pintadas, são objetos de verdade, que foram pintadas de uma forma que fica preto e branco e que parece, é um 3D do quadrinho. É o traço, né? É o traço artístico do, característico da Mafalda em objetos em três dimensões. É muito legal. Tem também a sala da casa dela, que você consegue sentar no sofá pra bater foto, você consegue assistir televisão, você consegue assistir pica-pau, porque a Mafalda é louca pelo pica-pau. Então, lá você consegue assistir alguns episódios do desenho também. Então, é bem legal. É um lugar bem interativo. Você encontra vários tipos de maneiras que elas se expressavam. É uma exposição que já rodou em alguns lugares do mundo. Chegou aqui em São Paulo, fica até o dia 28 de fevereiro. Então, não tem muito tempo. Mas, vá lá. Cultura é sempre bom. É sempre bom. Nunca é desperdício de tempo. E o mais legal é que a gente encontrou gente de todas as idades. Tinha criancinha que não faz a menor ideia de quem seja na Mafalda, porque não é mais publicada há milhões de anos. Tinha gente da menor cidade, tinha gente mais velha. Então, é bem eclético. E dá pra você aprender lá. Tudo isso que a gente falou aqui, tá tudo explicadinho lá. Né? Então, é fácil. É, desculpe, não podemos gravar dessa vez. Mas, foi muito divertido. Continua existindo a dica, né? Chegando a parte de agradecimentos do Por Onde Fui. Que é a nossa coluna do nosso site. Onde as pessoas, nossos leitores, escrevem sobre experiências de viagens ou lugares que eles visitaram. Contando o que tem de bom, o que tem de ruim. Lugar legal pra ir, lugar ruim pra ir. Lugar ruim pra ir. Esse lugar é ruim, mas vai lá pra você ver como é ruim. Não, né? Mas, tipo, eu fui lá uma merda, não vai, tá? E lugares pra você hospedar e tudo mais. A pessoa conta a sua experiência. Manda algumas fotos também pra gente poder... Ilustrar, né? Ilustrar, dar uma cara diferente, né? Sempre fica um pouco mais atrativo. E você pode escrever o seu texto também, enviar pra gente. É bem fácil. É só mandar aqui no canalporondevamos.com Se você entrar no nosso site, tem uma sessão especial lá para o Por Onde Fui. Que tem informações, tem um guiazinho, tem exemplos. Tem mais de 30 exemplos já no nosso site. E só para lembrar, se você quer escrever sobre um lugar sobre o qual alguma outra pessoa já escreveu, não tem problema. Você pode escrever porque o seu ponto de vista com certeza vai ser diferente do ponto de vista do outro colaborador. Então, queremos agradecer essa semana a Ilona Baivaki. Que escreveu sobre Budapeste, na Hungria. Queremos agradecer a Karen Injoraitis. Que já escreveu pra nós, olha só. Da outra vez ela escreveu sobre a Lituânia, dessa vez ela escreveu sobre uma passagem pela Dinamarca. Com uma rápida passagem por Riga, na Estônia. E também queremos agradecer a Laima Zizas. Que escreveu já também. E agora escreve sobre a Irlanda do Norte. Oh, o pessoal ajudando a preencher o nosso mapa. Vários países novos, todos os países novos hoje, né? Olha só que chique. Esse pessoal que já participou e continua participando, com certeza gosta de participar. Porque é diferente quando você põe a sua visualização, né? A sua experiência no papel. Ou no computador, né? No caso, hoje em dia é moderno. E aí você tem uma visão diferente daquilo que você vivenciou. Você vai ter guardado pra sempre essa experiência boa de ir e de dar esse seu relato. Lembrar bem o que aconteceu. Então continue contribuindo para onde fui. E de quebra, o seu nome é citado aqui no nosso episódio. Então fica eternizado no texto e no vídeo, gente. Olha só. Eles são muito famosos. Pra não perder o costume, se você gostou do vídeo... Clique no gostei. Se você não gostou do vídeo... Não faça nada. Se não, a Mafalda vai criticar você. Gente, ela tem uma tartaruga que chama burocracia. Você calcula que ela não faz com o seu nome? Pensa. Né? A gente vai fazer o papagaio, eu não encho o saco. Então esse foi o Por Onde Vamos dessa semana. Inscreva-se no nosso canal. Veja as fotos no Facebook, compartilhe o nosso álbum. Né? Entre no nosso Twitter, fale com a gente e siga a gente lá, que a gente tá sempre online pra conversar. Pode deixar os seus comentários aqui embaixo no vídeo. Pode mandar e-mail com dicas, sugestões, críticas. A gente aceita de tudo. E pode esperar o episódio da semana que vem, que tem mais. Tchau. 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 Tchau.